Música Deputados estaduais aprovarão no Parlamento o mês Maio Branco. A ideia é promover ações que estimulem a doação de leite materno para bebês prematuros ou de baixo peso que estão em UTIs. No Estado já é lei o direito das mulheres amamentarem em locais públicos e estabelecimentos privados como lojas e restaurantes. Quem não respeitar a regra pode pagar uma multa de até 40 mil reais. Música Música